A Luciana teve uma menina Que tem um nome que não há memória Agora vocês! A Luciana teve uma menina Que tem um nome que não há memória Nasceu há dias e já está marcada Ai coitadinha, leou-se Vitória Nasceu há dias e já está marcada Ai coitadinha, leou-se Vitória Mas como se escreve? Mas como se escreve o nome da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Ah, voltinha a dançar aí! Ai meu Deus! Isto cansa, é? A grávida mini está em promoção Ora a segunda volta! Temos uma leou-se Vitória Lúcio e já logo escreveram na internet Comigo! Temos uma leou-se Vitória Lúcio e já logo escreveram na internet Não percebi se era nome de menina Ou uma carrinha de caixa aberta Se era nome de menina Ou uma carrinha de caixa aberta Mas como se escreve? Mas como se escreve? Mas como se escreve? Mas como se escreve o nome da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Tem um L e um I Não é um I, é um Y E dois I seguidos e uma raiz quadrada Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Salve! Eu sei lá, sei lá O que é isso?